Vamos lá, cachorros e cascaduras, né? Now! A Minha no filme tá vindo agora da escola de Magia e Anjo e tá super legal. Ela tem as baquetas mágicas, que na verdade são varinhas, né? Tom é um garoto que foi um dos primeiros três detetives do Praia Azul. Ainda quando ele tava no Praia Azul, a mãe dele foi chamada pra dar aulas de yoga na Índia. Tom foi de carona e ingressou numa escola especializada em robótica, em tecnologia. O Capim, né, ele é um dos três primeiros detetives. Ele foi jogar no time de futebol de São Paulo, ele teve esse convite. E aí o Capim acaba voltando. Bora time, bora time! E aí a gente começa a desvendar esse mistério aí pra saber o que tá acontecendo. Chegar em casa e pedir uma pizza. Que nós sempre seremos uns... Detetives do Pé do Azul!